E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza? Mais um vídeo começando no canal. Hoje é um vídeo, assim, de comprinhas. Eu comprei algumas comidinhas pra semana, né? Pra quem não sabe, gente, eu voltei pra academia, eu tinha parado um pouquinho, dei mais de santado, mas voltei. Não era hora de voltar amanhã, né? Só que hoje eu fui no supermercado e comprei comidas, né? Que eu preciso comer, tipo, coisas da minha dieta mesmo. Aí eu comprei, mostrei pra vocês tudo, assim, que eu comprei. Também comprei, gente, vários produtos de cabelo, assim, top, da Eudora, da Trans, produtos, assim, profissionais. Então, assim, eu tô muito feliz, né? Graças à Coloriz eu consegui comprar essas coisinhas que eu tô comprando, porque eu já jogo nela tem um tempo, tem uns três meses, assim, que eu já tô na Coloriz apostando e eu tô ganhando muito dinheiro, gente. Graças a Deus eu tô conseguindo realizar minhas coisas, tô conseguindo ajudar minha família também. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho também como que joga na Coloriz, tá? Pra quem também tá querendo aí uma rendinha extra, eu postei no meu Instagram lá postando e vocês ficaram assim, ah, diz, lá no meu sim, então eu vou ensinar vocês. E também vou mostrar como que retira o dinheiro da Coloriz, tá? Porque, assim, eu sei que tem gente que tem medo de ser golpe, de não conseguir tirar o dinheiro. E o dinheiro cai certinho, gente. Podem confiar que eu já tô há três meses na Coloriz, sabe? Então, realmente, assim, o dinheiro cai na sua conta certinho. Eu vou fazer uma retirada com vocês, pra vocês verem que realmente funciona, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu vou lá no site, vou ensinar vocês a jogar na Coloriz e multiplicar o seu dinheiro. Teve uma vez, gente, que eu coloquei R$2 no site e eu consegui multiplicar R$2 pra R$20, gente. Com R$2 eu acabei fazendo R$20, vocês acreditam? Então, eu vou ensinar vocês, eu vou ensinar a retirar também. Caso vocês tenham alguma dúvida de como se cadastrar na Coloriz, fazer registro, eu já gravei um vídeo aqui pro canal uma vez, mostrando tudo, como registrar, como se fazer o registro na plataforma. Eu tô deixando o link desse vídeo aqui na descrição, caso vocês tenham dúvida. Quem se registrar na Coloriz agora, tem que ser novo usuário, tá? Com o meu link, vai ganhar já um dinheirinho pra estar iniciando as apostas, tá bom? Então, se você fizer o cadastro pelo meu link, você já vai entrar na plataforma com o dinheirinho, já vai poder multiplicar e fazer dinheiro com esse dinheirinho que vocês vão ganhar, tá bom? Então, é isso, bora lá, vamos ver se eu vou conseguir fazer dinheiro dessa vez e vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, aqui é a minha tela, então, da Coloriz. Então, o que que é? Você tem que adivinhar qual cor vai cair. Se você acertar, você ganha duas vezes o valor. Olha, analisando aqui o que o pessoal tá apostando, eu acho, gente, que vai ser verde. Como eu já jogo tem um tempinho, então, assim, eu já meio que entendo do jogo. Então, eu vou apostar no verde e vou apostar, gente, 10 reais no verde. Vou confirmar e agora a gente espera a contagem regressiva, tá? E aí, vai me dar o resultado se eu ganhei ou se eu perdi. Lembrando, gente, que é um jogo, assim, de apostas, tá? Você pode ganhar ou perder. Quando chega no 30 segundos, ele bloqueia e não tem mais como apostar, tá? Então, você tem que apostar antes dos 30 segundos. E agora, então, eles vão dar o resultado. Torçam por mim, gente. Vamos ver? Ganhei, gente. Ó, o meu saldo foi pra 140 reais. Gente, vou apostar mais uma vez agora. E agora eu vou apostar alto, viu? Agora eu vou, assim, arriscar real. Eu acho, novamente, que vai ser o verde. Então, eu vou apostar 100 reais no verde, gente. Pelo amor de Deus. Aí, vai. Um, dois, três e já. Ai, Jesus, que amado. Mas vai dar certo, gente. Agora é só guardar aqui, então, a contagem regressiva. Gente, acabou a contagem regressiva. E agora é a hora do resultado. Ai, que nervoso. Gente, ganhei! Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Meu saldo foi pra 216 reais. Vocês têm noção, gente? Eu já fiz, assim, o dobro do dinheiro. Desde que eu tô aqui gravando pra vocês. Bom, gente. Agora que eu já ganhei bastante dinheiro com esse aqui de cor, eu vou jogar o do aviãozinho. Eu já perdi 10 reais, como vocês estão vendo. Que eu apostei aqui e perdi. Então, assim, eu não aconselho vocês a jogar muito por dia. Ficar muito na ganância, porque você acaba perdendo. Então, já bateu o método do dia, já para e volta no outro dia. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que joga esse aqui do aviãozinho, ó. Eu vou apostar 1 real. E aí, gente, eu tenho que parar ele antes que ele voa pra longe, tá vendo? Tá aguardando o próximo voo. Se eu parar ele antes que ele voa pra longe, eu ganho dinheiro. Não deu tempo de eu parar, tá vendo? Aí eu perdi, então, 1 real. Porque ele voou muito rápido. Então, eu vou apostar mais 1 real. E assim que ele sair, eu já vou parar pra eu garantir e não perder dinheiro, tá? Então, esse aqui é desse jeito. Você tem que parar o aviãozinho antes dele voar pra longe. Ó, parei e ganhei, tá vendo? Agora, gente, eu apostei 2 reais. E vamos ver se eu vou ganhar ou perder. Olha, ganhei, tá vendo? Eu consegui parar o aviãozinho antes dele voar pra longe. E agora eu vou apostar novamente 2 reais. Parei de novo, ou seja, ganhei dinheiro de novo. Mais 2 reais agora. E o último, senão o vídeo fica muito longo. Pra vocês verem mesmo como que é. Esse eu vou esperar um pouquinho mais. Tá o 2, vai. Aê. Olha só, apostei 2 reais e ganhei 4. Então, esse aqui, gente, é basicamente isso. É muito simples ganhar dinheiro com esse aqui. Agora, eu vou ensinar vocês a sacar o dinheiro, tá bom, gente? Ó, eu vou vir aqui em carteira retirada. E eu vou retirar 203 reais. Quer ver? Calma aí, eu vou colocar aqui o valor que eu quero tirar. 203. Como eles cobram 4 reais, no meu caso vai ser 4 reais de taxinha, eu vou receber 198, tá vendo? Aí eu seleciono aqui o banco. A minha conta já tá aqui, porque eu já jogo, né? Na Coloriz tem um bom tempo. Então, eu venho aqui na minha conta. A de Geloara. Seleciono o banco. O meu é o Santander. E digito a minha senha. Pronto, gente. Ó, tudo certinho. Coloquei ali 203 reais pra eu sacar, que é tudo que eu tenho. Aí aqui, minha conta bancária, tudo certinho. E agora, eu venho aqui, ó, em retirada. Carregando. Sua retirada foi concluída com sucesso. Agora, daqui a pouco, já cai na minha conta. E eu vou mostrar pra vocês, comprovando pra vocês que realmente cai na conta certinho o dinheiro, tá? Vocês viram como que é? Top, sério. Eu amo, eu fico super empolgada quando eu tô jogando. Eu sempre aposto, assim, pelo menos uma vez no dia, sabe? Eu não fico o tempo inteiro na plataforma, porque eu tenho medo de perder. Então, assim, eu bato a minha meta do dia, eu já paro. Como vocês viram, gente, eu ganhei aí 100 reais. Eu apostei 100 reais. E ganhei mais 100. Fiquei com 200 de saldo. Então, assim, ó. Top. E agora, eu já pedi a transferência, né? Como vocês viram. Desconto uma taxinha. Então, eu recebi 198 e alguns quebradinhos. Aqui está pra vocês, ó, o comprovante de pagamento. Pra vocês verem que realmente cai na conta certinho. Caiu, assim, gente, em meia hora. É bem rapidinho. Então, tá aqui pra vocês verem que realmente funciona. Que o dinheiro cai na conta, sim, tá? Podem confiar. E agora, gente, bora pro supermercado. Que eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. E se vocês querem também, eu gravo um vídeo mostrando tudo que eu comi um dia. E essa foi uma comprinha, assim, que eu fiz, assim, uma comprinha basicute. Porque eu fui no supermercado que tem perto da minha casa. E nem não tem tantas opções, assim, de coisas, sabe? Eu só comprei mesmo alguns legumes, frutas e carne. Pra eu jantar e almoçar amanhã. Tá? Bora e bora pro vídeo de comprinhas que eu tô super empolgada pra mostrar pra vocês. Cheguei em casa, gente, ó. Comprei só algumas coisinhas. Porque eu fui no supermercado aqui, perto de casa. E é um supermercado pequenininho, então não tem muita opção. Mas daqui vai dar, assim, pra três dias. Então, tá de boa. O importante é comer. Comprei batata doce. Essa aqui é roxa. Batata. Que eu vou fazer daqui a pouco. Eu faço purê, tá? Com batata. Não é batata frita, pelo amor de Deus. É purê. Banana. Porque eu só tomo whey com banana. Que eu não gosto de tomar pura. Eu não consigo. Então, eu coloco banana. E dá uma disfarçadinha no gosto. Brócolis. Abacaxi. Ai, mas ele pode. Macarrão. Queijo pra macarrão. E aqui eu comprei esse bife pra janta agora. Que eu já vou fazer também. E filé de frango pro almoço de amanhã. Então, carne eu só compro assim mesmo. Tipo, pra janta, pro almoço. Porque eu tô preferindo comprar todo dia. E comer novinho todo dia. Do que comprar um pão de carne. Deixar congelado. Não gosto. Então, todos os dias eu compro carne. Aí, então, eu vou fazer o bife hoje na janta. E esse daqui eu vou fazer amanhã no almoço. Que é peito de frango. Esse aqui é bife. E molho pro macarrão. Foi isso que eu comprei. Ai, eu comprei esse negócio aqui pro vaso. Então, gente. Foi isso. Só isso. Bom, gente. Agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei pra cabelo. Graças a Colorless, né? Porque eu consegui um dinheirinho. E já fui lá investindo no meu cabelo. Porque pra quem não sabe. Eu tive corte químico um tempo atrás. E meu cabelo, gente. Ele era grandão. Aí eu cortei ele no ombro. E já tem assim... 2019, gente. Ele não cresce. Agora eu tô a crescer. Porque eu tô cuidando. Agora ele tá assim, ó. Ficando bonitinho. Saudável. Então, eu gosto, assim, de comprar produtos bons, de qualidade, profissional, pra cuidar dele. Porque, gente. Nossa, eu tava usando mega. Porque eu não me aceitava nunca. Mas agora o meu cabelo já tá assim, bonzinho até. Então, eu já tô me aceitando assim, sem mega. E aí eu comprei vários produtinhos com dinheiro que eu fiz na Colorless. E vou mostrar pra vocês, gente. Assim, ficou caro, viu? Vou usar tudo pra vocês. Calma aí. Ó, já tá até aqui na penteadeira. Que eu trouxe aqui pra eu mostrar pra vocês. Calma aí. Deixa eu dar uma organizada. Que isso aqui tudo é comprinhas que eu fiz com o dinheiro da Colorless. Ó, vamos começar primeiro com esse shampoo aqui da Eudora. Ele é anti-tesoura. Esse shampoo, acho que custou 40 reais, tá? Aí, ele assim, nutrição profunda. E ele é muito bom. Ele desmaia o cabelo, gente. Ele é perfeito. Aí, então, eu comprei esse shampoo aqui. Foi 40 reais. 38, 40. Não me lembro certinho. Eu já usei ele. Muito bom. Pra quem tá com o cabelo aí ressecado. Eu indico muito, porque, sério, gente. Ele deixa o cabelo bem macio. Adorei. Aí, eu também comprei, gente. A máscara Nutri Rosé. Que é a mesma coisa do shampoo, só que é a máscara de reparação, nutrição profunda, repara raiz e pontas. Ela também é feito anti-tesoura. Então, gente, fica maravilhoso no cabelo. E essa máscara, se eu não me engano, foi 70 reais. Ou seja, só com esses dois, gastei 100 reais, gente. Aí, a máscara, ela é assim, ó. Essa aqui, eu também já usei ela bastante. Ela é muito boa. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Ela é bem consistente. Olha só, gente. Tá vendo, né? Aquela máscara é muito consistente. Ela não cai. Pode chacoalhar aqui, não cai. Aí, vem um pentinho, né? Pra você aplicar no cabelo. Então, eu comprei essa máscara. Essa aqui também, com o dinheiro que eu fiz na Colorist. Tava com o cabelo ali, vocês ignorem. Aí, então, ela é muito boa. Sério, assim, maravilhoso, gente. Eu amei. Tá cheio de cabelo, gente. Misericórdia. Então, da Eudora, eu comprei esses dois aqui. E, gente, assim, perfeitos. Agora, da Trans, que eu deixei meu rim lá. Mas, como eu falei, é coisa assim que eu priorizo, porque eu quero que meu cabelo fique bom novamente. Olha, gente, eu comprei shampoo e condicionador da Trans. Pra quem não sabe, Trans é uma marca, assim, profissional. Então, não é barato. Se eu não me engano, cada shampoo foi R$80. R$80 ou R$110. Não, gente, foi R$110 cada shampoo. Eu acho que foi R$110 cada um, gente. O shampoo foi R$110 e o condicionador R$110. Aí, eu comprei o Ultra Hidratação. Porque é o melhor, né? Pro meu caso, eu tinha acabado de retocar o loiro. Então, eu precisava de uma coisa aqui, né? Aí, eu comprei esse aqui, ó. O shampoo e o condicionador da Trans também. Ultra Hidratação, R$110 o shampoo, R$110 o condicionador. E comprei máscara, gente. Essa aqui é uma máscara de reconstrução. Perfect Mask. Essa aqui, eu acho que foi R$150, se eu não me engano. E, gente, R$180 gramas, R$150. Se não fosse a Conoriz, gente, eu não ia comprar. Pelo amor de Deus, muito cara. Mas, assim, muito boa. Eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês também. Gente, eu não lembro se foi R$150 ou R$130, tá? Porque eu comprei, tipo, tudo junto. Aí, eu não lembro o preço de cada certinho. Também comprei essa aqui, que é de matizar o cabelo. Deixa o loiro bonito. Eu usei ela hoje. Eu matizei meu cabelo hoje, porque ele tava não tão alaranjado já. Aí, eu matizei, tá vendo que ele tá bem clarinho? Então, essa máscara aqui é de matizar o cabelo. É a máscara roxa. Essa aqui também foi R$130. Essa aqui, eu acho que foi R$130, gente. R$150. Não passa de R$150, tá? Eu não lembro certinho o preço. E comprei, gente, essa aqui também. Eu já até usei ele bastante. Pro rosto. Um sabonete. Esse aqui, gente, se não me engano, foi R$40. Esse sabonete aqui. Neutrogena. Acne. Gel de limpeza. Aí, reduz e previne cravos e espinhas. E eu venho gostando bastante dele. Realmente, tá deixando a minha pele assim. Mais bonitinha. Então, gente. Esses foram os produtinhos, assim, pra cabelo e pro rosto. Que eu comprei com o dinheiro que eu fiz, né? Na Colorist. Olha isso. Muita coisa. Tô estocada. Espero durar bastante, porque são caros, né? E é isso que eu comprei com o meu cabelinho, ó. Eu tô gostando bastante dele, como tá? Próxima coisa que eu tenho que comprar agora é olhinho de finalização, ó. Porque o meu, que eu usei esse da vela. Então, aqui tá acabando, gente. Esse olhinho também é caro, viu? Aí, o meu tá acabando. Eu já vou comprar também. Ah, gente. Protetor térmico também. O meu é da Tram. Só que esse eu não comprei dessa vez, tá? Esse aqui eu já tenho tempinho. Chicosa. Mas assim, gente. Tudo isso aqui ficou em uns 600 reais. Tipo, tudo. Shampoo, condicionador, sabonete de rosca, as três máscaras, né? O coisa ali. Esse aqui, gente, eu lembro que na época eu acho que eu paguei 100 reais nele. Ou 90, não sei. Mas assim, são coisas pro cabelo que eu priorizo, como eu falei pra vocês. Porque o meu cabelo usava só o pó da rabiola. Quem me segue aqui sabe. Já que ele tava foda. Tanto que eu usava mega até, acho que, dois meses atrás. Só que agora eu tô conseguindo recuperar ele novamente, graças a Deus. Então, eu gosto de comprar produtos que realmente deixam o cabelo bom, sabe? Inclusive, indica aqui pra mim o produto de cabelo que vocês usam, que vocês gostam. Porque eu amo essas coisinhas pro cabelo. Mas, então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que o link da Coloriz tá aqui na descrição pra vocês fazerem cadastro. Fazer um cadastro pelo meu link, vocês já ganham um dinheirinho pra você começar a investir na plataforma, tá? Então, usam muito aí. E também lembrando vocês, né? Que é uma plataforma, assim, de apostas. Você pode ganhar muito e também pode perder. Então, não entra achando que você só vai ganhar dinheiro porque você também pode perder. Mas, gente, sério. Ela tá, assim, fazendo realizar várias coisinhas que eu tenho vontade, sabe? Tipo, comprar várias coisinhas que eu tenho vontade. Porque, realmente, é uma renda extra que entra e é confiável. Eu tinha sacado 203, só que aí desconto uma taxinha e caiu 198 pra mim. Então, cai muito certinho. Pra quem quer entrar pra Coloriz e multiplicar o dinheiro, pode entrar, assim, que é confiável. Você vai receber seu dinheiro. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se deixa muito, muito like. Se inscreva aqui embaixo. E o link do primeiro vídeo que eu fiz sobre a Coloriz, ensinando a fazer cadastro, registro. Explicando tintinho por tintinho. Eu vou estar deixando aqui na descrição também, tá? Pra eu não falar tudo nesse vídeo novo. Se eu não tinha um vídeo falando sobre a Coloriz. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.